Música Alô, alô, alô Salve, salve pro pessoal aí Tudo do Samuel May Cry aqui Samuel May Cry is here, o canal que mais joga PS4 aí no Brasil Estamos aí para mais um vídeo zaço aí de notícia do mundo dos games aí Hoje mais uma vez falando do jogo que vai atropelar a indústria dos games Aquele jogo que for, vai revolucionar Com um personagem que vai ser mudo aí, que não fala Temos aí uma grande notícia aí sobre o evento de Starfield O evento, olha lá, o evento focado em Starfield deve demorar para ser realizado Pois a prova Bethesda decidiu uma data Temas atrás, Microsoft realizou um novo evento para revelar os próximos lançamentos do Xbox Como Redfall e muito mais E como não seria surpresa os fãs queriam novidade sobre Starfield Que não teve, né? Até agora nada do Starfield que vai atropelar aí com esse jogão do Xbox Felizmente isso não aconteceu Pois a Microsoft deixou bem claro que o evento próprio E focado apenas no Starfield seria realizado Mas não forneceu uma data exata Deixando muitas dúvidas De acordo com novas informações O gerente de comunidade da Bethesda Foi dito que a empresa ainda não anunciou uma data de lançamento Para o novo evento focado em Starfield Teremos informações para compartilhar no Showcase Assim que ele estiver pronto para ser divulgado Atualmente estamos organizando os detalhes para garantir Que tudo esteja perfeitamente apresentado A comunidade acredita que o evento fosse realizado em breve Mas infelizmente parece que isso não vai acontecer Pois enquanto os fãs devem ter paciência Por enquanto os fãs devem ter paciência Até tudo estar pronto Starfield hoje eu aqui vai falar, né? Da grande revolução da indústria aí Que o Starfield vai ser E mais uma vez aí os caixistas aí, né? Tomando no cut, velho Mais uma vez aí Esperando os seus grandiosos jogões aí Que vai lançar, né? Mais uma vez aí A Microsoft prometendo, prometendo E não entregando nada Mais uma vez aí Starfield é o grande jogo Que vai atropelar a indústria dos games E os caixistas aí só tomando no cut Esse aí que é o Que é o grande jogo aí Pô, não tem mais nada para falar Vou falar o quê? Desse Starfield É o jogo que vai atropelar a indústria dos games Então é isso aí, velho Mais um vídeo, Zaz Se for o canal dessa notícia aí Platinado aí do Starfield, velho Espero aí que Que os caixistas aí Estejam felizes aí Esperando aí Mais uma Uma revolução aí na indústria dos games Então Tamo junto sempre Até a próxima aí Platinado Esse jogo é David Alves Esse jogo é legal Mas o Starfield vai atropelar O que que é o Starfield, David? Parei a live, David O que que é o Starfield? Hein, David? Eu vou te dar um Dois minutos Para você responder Para mim aqui agora O que que é O Starfield, David? Bora Responde para mim aí, velho Pelo amor de Deus, cara Eita Povinho fudido Esse povo de Xbox, velho Qual é a sua gamertag? Manda a gamertag aí Para a gente ver Enquanto isso Deixa eu jogar Olha Aqui seu Starfield Aqui, David Bota na cabeça, David Xbox, David É videogame De arrombado É videogame Fudido, mano Esquece Esquece Starfield, velho Você não sabe nem o que é Vai ser alguma esmola Baixa renda, meu querido Starfield não vai ser Isso aqui que você está vendo, não Starfield é para esmoleiro Entenda que tem que ser Compatível com eles, né Olha Olha, David Olha isso, David Parece que deixaram Uma carcaça para trás Obrigado